A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano celebra a luz, a ciência e a vida, acompanhando o Ano da Luz, instituído pela ONU para 2015. São mais de 28 mil atividades disponíveis em 664 municípios até domingo, dia 25 de outubro. Em Brasília, alunos das escolas públicas desenvolveram atividades científicas que atraem a atenção dos visitantes, como um colchão de pregos que explica conceitos de massa, área e pressão. A saúde também é tema das pesquisas apresentadas na semana. Alunos do Distrito Federal conscientizam sobre os perigos do consumo de aditivos alimentares, da alimentação não balanceada e ensinam técnicas de primeiros socorros que podem ser aplicadas no dia a dia. A programação completa da semana está disponível no site